Uma belíssima tarde pra você que tá me assistindo aqui no YouTube, tá? Um beijão, tamo todo mundo aqui junto vendo na livezinha que tá rolando agora. Se você de repente tá vendo em algum outro horário, talvez eu esteja em live. Então, se você procurar se quiser vir aqui pra ver junto com a rapaziada que tá aqui, ó, juntinho. É, vamos lá, uma noite vi... uma noite na vida de um gamer humilde. O YouTube me recomendou. Eu acho que já tinha me recomendado alguma vez, mas eu não vi. Tô aproveitando que ele tá aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Lavando a panelão, maneiro. Eu acho muito ruim quando a panela fica assim, mano. Fica esse queimadinho, fica esse meio que... Oi, Sam. Isso. Fala aí, como é que vocês estão? Bom, já vou deixar isso aqui porque tá barulho, velho. E bom, hoje é domingo, né, mano? Normalmente no domingo eu tento ficar um pouquinho mais de boa. Não tá sendo bem o que tá acontecendo. Normalmente o dom... Ó, já tá errado porque tá com o valorante aberto, tá? Domingo é o dia que eu trabalho mais, acabo arrumando as coisas da casa e... É foda? Tipo assim... É, não sei com quem ele trabalha, né? No meu caso eu faço live e edito vídeo. Faço jobs editando vídeo. Fora live, né? Você faz live ou você trabalha com o quê? Como é que é? A clássica pergunta é... Você trabalha com alguma coisa ou você só faz coisa pra internet? Você trabalha com alguma coisa ou só faz live? Mas assim, é... Eu trabalho fazendo, né, conteúdo pra internet e também edito umas coisas aí, quando tem. Atualmente eu não tô pegando nada, mas... O foda é... Normalmente, feriado e fim de semana são os dias que eu trabalho mais, né? Porque geralmente é quando tem mais gente em casa, então é o dia que eu deveria postar mais ou fazer mais live Porque tem mais gente em casa querendo assistir entretenimento, né? E eu faço entretenimento, teoricamente. Então, geralmente fins de semana é os dias que eu faço mais. Mas eu tirei o fim de semana pra mim mesmo, porque eu já passo a semana inteira fazendo coisa. Então eu prefiro tirar, tirar mesmo o sábado e domingo. Mas o pior é que às vezes até sábado e domingo eu tô fazendo coisa também, né? Então assim, é meio que um trabalho que nunca acaba, no fim das contas. Sei lá, sempre tem um monte de coisa pra fazer. É, eu tento ficar de boa, mas acaba que eu não fico de boa. Eu nunca fico de boa, eu tô sempre pensando em alguma coisa ou fazendo alguma coisa, mano. É muito raro, realmente. Eu acho que os momentos que eu estou de boa é os momentos que eu saio de casa. Que eu realmente não tenho como fazer nada. Mas se eu tô no PC, meu... Mano, esses dias mesmo, meu PC é o burnout da Silva, né? Não, mas para... Eu tô tentando não cair nessa, tá bom? Eu tô tentando não cair nessa. Mas é meio... É meio maluco mesmo. Hoje acabou que deu certo, mano. Consegui ficar um pouco mais tranquilo e agora eu vou jogar, né? Como vocês viram, eu comecei a jogar Valorant. Pelo menos eu tô testando, sabe? Eu tava procurando alguns jogos, assim, mais competitivos. Mas antes de ir pro jogo... Não, meu gabinete ainda não chegou. A transportadora não deu nenhum retorno e, aparentemente, a Pichal vai resolver. Eu mandei lá mensagem pra ele. O HDzão aqui pega o meu HD e o meu PC tava desse jeito, mano. Eu dei um grau, tipo, esses dias. O meu HD tava pendurado. Se eu jure, meu HDzão tava pendurada. Vamos ver como é que vai ficar. O cara joga Valorant pra relaxar, né? Alguém fala pra ele. Eu só espero que chegue logo, velho. Mano, eu não consigo mais jogar nenhum... Antes que fale assim... Ai, meu, um pausa demais. Isso aqui é um react, tá? Não sei se você conhece o conceito. Mas eu estou reagindo. Pra depois não vir alguém aí falar que... Ai, o cara... Eu não tenho esse problema. Eu nunca tive esse problema, né? Porque os meus reacts, assim... O vídeo tem 13 minutos. O react tem 50. É meio... Não tem nem o que falar, né? Mas, assim... Eu não consigo mais jogar nenhum jogo. Já vai brigando sozinho mesmo. Comecei a discussão já sozinho. Mas, assim... Eu não tenho jogado nem nada ultimamente. Não tenho jogado nada ultimamente. Não, mas eu caí num buraco, na verdade, gente. Que eu... Eu não tenho nem jogado nada. Nem assistido nada. Não bota fé. Eu não tenho jogado nem assistido. Porque eu não tenho conseguido. É... Eu comecei a assistir uma série. Eu vi só o primeiro episódio que eu tava moçando. Depois que eu parei, acabou. Eu tenho só assistido YouTube. E olha lá. E tudo que eu vejo, na maioria das vezes, é em live. E eu me acostumei, muito tempo atrás, a assistir coisas com pessoas. Entendeu? Assistir coisas junto. E eu não consigo mais assistir nada sozinho, cara. Eu não consigo. Porque, na maior parte do tempo, eu tô em live. E aí, eu sinto que tem alguém aqui comigo. E eu tô, né? Conversando e vendo e tal. E eu... É muito difícil pra mim, hoje, assistir alguma coisa sozinho. Ou jogar um jogo single player e tal. De uma parada que eu curta. Sem ser em live, tá ligado? Até em live, eu não tenho jogado praticamente nada. Porque tem sido mais legal só conversar mesmo, sabe? O react é meio que uma desculpa pra gente conversar. Pessoal que acompanha os reacts todo dia... É, com 47 segundos de vídeo, eu tô falando pra cacete já, né? Tem isso. Mas, assim... Sei lá. Eu não sei o que tem dado. Jogo competitivo, eu já passo reto. Mas jogo single player mesmo, eu tenho ficado meio... É muito difícil. Tem que ser um jogo muito específico de uma coisa que eu goste muito. Pra eu ter vontade de jogar e tal. E, mesmo assim, ainda é difícil ficar. Eu não sei, mano. Acho que... Não sei. Não sei. Qual que é... O que que tem dado. Mas eu tenho ficado meio assim esses tempos. Não tenho tido vontade de jogar nada mesmo. Tá meio pá. Porque, pelo amor de Deus, tá demorando demais. E, cara, até agora eu tô achando mais tranquilo de jogar o mata-mata mesmo. Pra mim, eu acho mais divertido, cara. E ainda não dá pra dizer que eu tô jogando de verdade. Porque eu comecei... Não sei, tá? Com poucos dias que eu tô jogando o Valorant. Mas ele se encaixa bem com o tipo de jogo que eu tava procurando, né? Que era um jogo, assim, competitivo. Quem tá segurando a câmera? Quem tá segurando a câmera? Eu não sei, mano. Eu acho da hora o jogo competitivo. Sei lá, eu considero... Eu não curto, mano. Eu não curto mesmo. Eu não gosto mesmo de Valorant. Nem de nenhum jogo competitivo. O único jogo que eu já joguei, eu admito. Eu gostava. Eu curti até. Era Overwatch. Mas, mesmo assim, eu me sentia muito mal em jogo... Sou eu segurando a câmera. Oi, vírgula. E aí, me ajuda a game. Perfeito. Eu me sentia muito ansioso, mano. Estourava a minha ansiedade de jogo de competitivo. E eu não sou bom. Então, nossa senhora. Ouzinho com pisada. Para. Não fala isso aqui, senão eu baixo de novo, mano. Sabe? Eu tô isso aqui de baixar Overwatch de novo. Para. Não fala esse tipo de coisa. Eu tô meio que um treino de fogo, sabe? No PC, até hoje, eu só tive mais vontade de jogar jogos competitivos. Mas eu não tenho amigos para jogar Overwatch também. Então, é ótimo. Eu adoro isso aqui. Eu adoro porque eu não caio nessa de novo, entendeu? Então, tá ótimo. Para mim, tá perfeito. Mas se de repente tiver um grupinho aí, depois eu marco lá no Twitter que a gente coloca. Ué, todo mundo parado? Até por conta da rotina, né, velho? Rotina, assim, de vida mesmo. Os jogos competitivos dá uma sensação de ser uma parada mais rápida. O Valorant nem tanto. Porque as partidas ranqueadas são bem demoradas. Mas, por exemplo, Rocket League. Rocket League, que acaba que é o jogo principal que eu jogo. É uma partidinha ali há uns sete minutos, mano. Então, é muito bom, velho. Só que nos últimos dias eu tô gostando. O Saulo já me falou para jogar. O Saulo já pilhou aí muito e deu errado comigo, mano. Tem umas coisas que ele gosta que eu... Que eu prefiro que eu... Entendeu? Eu prefiro deixar quieto. Até porque, sei lá, é satisfatório de ver, mano. De jogar, sei lá. A gente passa pano porque é amigo, né? Mas, assim, na realidade... E, mano, uma parada que eu tô gostando de fazer... Que eu baixei, na verdade, é o Wine Lab. Que eu acho que a galera que joga CS e Valorant deve conhecer. Mano, eu vi muita gente falando mal também. Wine Lab, que isso? Falando que não dá para ficar bom treinando nisso aqui. Mas eu achei uma boa, velho, para mim. Porque não é nem para ficar bom no Valorant. Nem nada assim, não. É mais para mim aprender a jogar com teclado e mouse, velho. Porque, mano, eu nunca gostei... Que papo é esse? O cara me esculhambando, parou. Tem que jogar com teclado e mouse. A gente não estava falando nada, absolutamente nada de você em live, mano. O cara se acha o centro do universo, mano. Ele acha que eu estava falando dele. What the fuck? Eu sempre quis jogar com controle. E eu comecei a jogar jogos... É difícil lidar com gente assim, né, mano? Assim... Eu estava falando de outra pessoa, mano. Eu estava falando de outra pessoa. O cara é doido. Você é bem melhor com teclado e mouse? De uns dois meses para cá, velho. Até porque eu tenho um PC há pouco tempo, né, mano? Acho que PC aqui dá para jogar alguma coisa. Eu tenho de um ano para cá, talvez. Uma coisa que muita gente ficou comentando em alguns vídeos anteriores. Principalmente naquele do pastel. Falando que o meu PC era caro. E, pô, não, mano. Esse PC aqui, velho, eu devo... Ó, o Gamer Humilde, o 61, falou em live que tu não melhora a mira com o OneLabs. E ainda zoou que tu não ativou o Windows. Caralho, eu literalmente não falei nada disso. Mas eu levei, tipo, uns dois anos para montar ele do jeito... Mano, aí que tá. Ah, eu nunca zoou o Windows porque eu não sei como o meu Windows é ativado. Eu juro para você. Eu lembro que eu comprei em uma época e eu comprei aquele Windows nada a ver. E aí... Eu comprei o Windows nada a ver. Acho que estava dando muito pau. Eu pensei... Mano, eu estava com medo de instalar craqueado. Tá ligado? Quer dizer, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu estava com medo de procurar essas alternativas. Aí eu comprei, se não me engano... Minto. Não comprei, não. Eu comprei um PC novo na época. Um PCzinho que eu fui melhorando ali depois. E aí ele veio com a key do Windows 8. Aí eu ativei. E ele salvou essa key na minha conta. E os updates até agora foram de graça. E aí foi meio isso, mano. E aquela live que tu falou que o gamer humildo pode vir x1 contigo no Valorant. Qualquer dia que tu ganha dele todos. Eu nunca disse isso na minha vida, mano. Os caras são malucos. Tem que falar que eu comprei tudo parcelado, mano. Foi tudo peça separada, tudo parcelado. Não consigo fazer isso. Eu não compro nada muito grande parcelado, não. Não curto. De verdade. Sabe? Eu não sou rico, não. Mas eu fico muito tempo sem ter as coisas. Pra quando eu comprar, eu comprar a vista. Porque eu odeio ficar pagando coisa todo mês, mano. Eu juro. Eu prefiro... Eu sou do time... Eu sou do time... Prefiro não comprar nada. E aí quando eu compro... Nossa, mano. Eu comprei uma passagem aérea esses tempos. E ela nem tava tão cara. Mas eu falei... Ah, mano. Eu vou parcelar em três vezes? Nossa, mano. Que arrependimento. Juro pra você. Que arrependimento. Eu preferia ter tomado a porrada logo. E pago de uma vez, sabe? Foi a última vez que eu viajei, na real. Nem era... Nem foi tão caro. Foi, tipo, sei lá. 500 reais? Eu não sei, mano. Nem foi tão caro, né? Mas aí o parcelado tava, tipo... Ficava cento e pouco. Eu falei... Ah, mano. Cento e pouco é bem melhor que 500 de uma vez, né? E aí... Eu falei... Ah, beleza. Então... Vamos parcelado. Mas aí cada vez que eu vinha... Eu já via a fatura do mês seguinte. Com... Mais 100 reais. Eu ficava, tipo... Que merda. Tá ligado? É foda. Não... Não faz... Não, mano. Todas as compras grandes que eu fiz, assim. Quando eu fui comprar PC ou monitor ou qualquer coisa. Eu passava... Eu juntava, 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 juntava e pagava a vista. E a vantagem de pegar a vista é que tu ainda ganha um desconto. Pode chegar na loja e falar assim, ó. Um descontinho, vou pagar a vista. Aí o cara geralmente dá um descontinho maneiro. É maneiro. Não, mano. O PC não foi caro, não. E, pô... Valorant é um jogo que só dá pra jogar na calma, mano. Na moral. Não tem como, véi. Se a gente se afobar nesse jogo... Não dá, véi. Não consegue acertar tiro. Só vai morrer. Não é um bom jogo pra relaxar. Nunca tive desconto à vista. É que você não pediu. Quando você vai comprar à vista, você tem que pedir desconto, cara. Não, véi. Na real... Obrigado, Sérgio. Meu Deus. Eu tenho que fazer comida, né, mano? Nossa janta. Só que... Quando eu fizer... Deixa eu ver aqui. Quatro kills seguidas. Aí eu vou. Fiz um agora. Prefiro tomar dois tiros do que abrir o Valorant. Aí, ó. Saulo Hot Takes. Eu concordo muito. Aí, duas. Boa. Não tem como, véi. Eu tô morrendo muito. Ó, três. Só falta uma. Meu Deus. Aí, cara. Boa, véi. Ó, mais um. Cinco. Ah, agora eu morro. Ah, já era. Beleza. Consegui cinco. Boa. Tá bom. Fazer comida agora, mano. Que mentira. Dá pra ver que ele não é um jogador assíduo de Valorant, porque... Gente que é viciada em Valorant não faz nada, né? Só joga mesmo. Não faz mais nada. E bom, né, mano? O frango já tá aqui. Um frangão desfiado desse, hein? Isso, sim. O que a gente vai fazer? Será que a gente já compra... Ah, fazer um pastelão. Perfeito. Pastel de novo, cara. E essa massa aqui foi meio cara, velho. Foi nove reais. Quer dizer... Caro mesmo. Não é caro, mas... A última que eu... Não, caro, caro mesmo. Eu já peguei de seis reais. Pertei. Foi de cinco reais, eu acho. Aí, ó. Tá vendo? E, pô, a gente tenta comer alguma coisa, assim, diferente, pelo menos uma vez no mês. Ele não é assíduo, ele é humilde. Não acompanha o vídeo. E hoje, cara, eu vou mudar o recheio, mano. Temo. Eu acho que vai ficar da hora. Não sei se vocês lembram. Quem já viu, eu testei fazer um... Velho, alguém precisa falar do preço do requeijão, que tá um absurdo, cara. Tá quase dez reais, mano. Que porra é essa? Deixei de comprar requeijão, porque tá muito caro. Eu vou fazer, basicamente, a mesma coisa, porque eu tô com essa cedera na mão. Velho, soltaram os cachorros. E se liga, mano. Eu vou cortar aqui a calabresa primeiro, peraí. Eu sempre gosto de cortar a calabresa desse jeito aqui. Eu sempre compro dessa calabresa fina. Eu prefiro, velho. Não sei porquê. E acho que um é suficiente, mano. Se bem que vai ser dois... Cortando direto na bancada, que é isso, filho? Dois, quatro pastéis. Caramba, velho. Ô, velho. Tu tá errado, desculpa. Tá cortando direto na bancada, mano. Tu tá errado, tá no erro, tá? Desculpa. Tu tá no erro, velho. Não, é melhor colocar duas, mano. Não tinha um pratinho. De repente, um pratinho já resolvia. Tá errado, tá no erro. Cara, eu fiz isso aqui pro pão. Eu misturei com frango e ficou... Ele podia cortar em... Qual o problema? Arranha o bagulho todo, mano. Oxi. Não, o problema não é que pode tá sujo. Ele limpou, ele passou um paninho aqui. Mas, assim... Arranha o bagulho todo, mano. Tô muito bom, cara. Eu acho que no pastel vai dar muito bom. Só que vai ter uma coisa a mais que eu vou colocar, que vai ser o requeijão. Eu fiz daquela vez. Cara, isso aqui tá muito aquela presa, será? Agora eu vou colocar tudo aqui na... Vou botar tudo no lixo, imagina. Essa frigideira, mano. Eu vou meio que refogar. Bota um alinho, um alinho, um alinho. Cara, ela junto com o frango. Caramba, talvez tenha sido muito. Eu vou colocar banha, mas... É a mesma coisa de colocar óleo. Ou então manteiga, talvez. Acho que vai até melhor, né? É mais saudável. Isqueirão, pera. Cara, eu deixei essa frigideira o mais limpo que eu consegui. Mas tem umas coisas aí que não saem mais, não, velho. Vai ficar aí pro resto da eternidade. Vou dar uma fritada aqui na calabresa. Depois que eu tiver um pouquinho frita, eu vou colocar o frango e vou ver que refogar. E agora, ó, eu só vou tacar o frango aqui e vou ver que refogar. Talvez... Ela é muito recheiro. Muito recheiro mesmo. Um milhinho aí, ó. Um milhinho catupiry. Puta, aí já era. Exagerando frango. Aí eu faria um pastelaço daquele que tu vai dormir, mansinho depois. Que ano... Por que que você botou na... Por que que ele botou na última boca? Ah, não tá... Não tá tendo a outra. Pode crer. É, mano, acho que tá bom, velho. Eu poderia ter mexido mais, só que tá difícil de mexer, mano. Porque, sei lá, essa frigideira é pequena. E pronto, mano. Agora eu vou... Cara, me disseram que é muito melhor misturar o requeijão logo aqui no frango. Ao invés de fazer igual eu fiz naquele dia. Que eu meio que passei o requeijão, sei lá. Tem pouco aqui, mas acho que a gente comprou outro. Tem outro aqui. Eu acho que vai ser meio difícil de mexer o frango aqui. Então eu vou colocar dentro disso aqui, mano. Trampo pra sair depois, hein? Dependendo da frigideira vai grudar. Mas essa aqui é a melhor parte. Cara, eu acho que eu vou colocar umas duas colheres. Não tem jeito, vou ter que tacar o dedo aqui. Meu Deus, requeijão é muito grudento, velho. É mal tá limpa, tá? Já lavei, se tu cumprir não. Eu vou mexer isso aqui com um garfo. É melhor do que com uma colher, então... Vé, comprei um processador de alimentos. Com um mixer. Ele é top 10 coisas do planeta. Porra, eu queria muito, velho. Eu acho que só um garfado aqui tá bom. Vou mexer agora. Damn. Ok. É, acho que tá bom. O frango ele colhe muito. Porque como tem o requeijão, né, mano? E o frango ele é meio, sei lá. Quando ele pega umidade, ele dá uma diminuída, sabe? Mas é só eu acertar as quantidades na hora de colocar, que vai dar bom. Eu vou colocar logo o óleo, porque... O óleo foi baratinho, eu queria pegar um, velho. Pouco óleo, né, graças a Deus. Muita gente também disse pra não colocar mais óleo, mas, cara... Eu acho um desperdício muito grande, mano. Porque esse óleo... Mas dá pra dar uma aproveitada no óleo, né? Aqui tem uns quatro anos que a gente usa o mesmo óleo pra fritar as coisas. Aqui, normalmente, a gente reutiliza o que fica, né? Dá pra reutilizar de boa. Só que nunca dá pra reutilizar totalmente. Boa parte acaba que é perdido, sabe, velho? Dá uma pena, mano. Você é louco. Mas também é só acertar bem a temperatura do óleo. Se o óleo estiver bem quente, é até de boa. Colocar ele com uma quantidade menor. Quatro anos pra mais, exato. Quatro anos pra mais. Bobó. O redinho, hein? Hum, bem... É uma redinha. Colocar ele com uma quantidade menor, sabe? Bobó. Dois pra cada, né, não? Essa massa aqui parece ser melhor, velho. Também foi mais cara, né? Ele mora com um humano aí? Como é que... Pode crer. Acho que é, hein? Mano, isso aqui nós vamos ter que dividir direito. Agora realmente tá parecendo pouco. Eu acho que vai ser de boa. Ficou meio desbalanceado, hein? Você tá achando pouco, alguém, né? Pô, eu tô achando pouco. Não, mano. Acho que esse aqui tá mais. Esse cara dá um monte de sotaque dele aí, hein? Hum... Não sei não. Tá bom, pô. Ó, tem uns pastas que a gente tá achando pouco recheio. Então a gente vai colocar só um pouquinho de frango por cima. Que é esse aqui. Que é esse aqui. Eu acho que eu vou já fechando. E vou logo fritando, né, não? Aí tudo vai ser que continua fechando. Faltou um milhinho nesse recheio, véi, ó. Faltou um milhinho nesse recheio. Hum... Vem. Hum... Um milhinho aí, ó. Tem o frito, tu vai fechando para o céu. É, boa, boa. Milhinho aí. Tava, era... Finalizava de uma forma. Clássico. Ô, dica. Dica aí de sobrevivência. Tem um bagulhete que tu bota aqui, que eu reparei ali o galão de água. Não sei, né? Fica aí a dica. Não sei, tô passando aqui a minha vivência. Tem um bagulhete que tu compra aqui pro galão de água. Que tu encaixa na boca do galão e ele tem um cano. E aí tu pressiona e ele tira a água. Então tu pode só pegar a água às vezes de madrugada. Tu bota aqui, ó. E aí, Gloob, pra dentro, fi. É bom. Vale a pena, tá? Baratinho. Deve ser coisa de salário. R$8,00 tu desenrola isso aí. Ó. É... Bocal pra galão. Deixa eu ver se eu acho assim. Aí, ó. Mano, R$14,00 um da Amazon todo de inox aqui. Poxa, caralho. O da Amazon de inox tá R$14,00 e o outro tá... Não, tá aqui. Achei um de R$12,00. É, eu comprei mais barato no mercadinho aqui perto. Mas assim, pô. Mano, eu já vou assar o primeiro, ó. Uma técnica pra... É prático pra dar um glube-glube de madrugada. Conseguir saber a temperatura do óleo. É só pegar um pedacinho de massa e jogar aqui. Se subir muito rápido é porque ele tá quente e não tem... Não, não. Eu tenho uma técnica mais... Hardcore. É joga... Tu botou o óleo no fogo, aí tu bota um... Um palito de fósforo dentro, pô. Tu bota um palito de fósforo dentro. Quando o palito pegar fogo, porque o óleo ele não... Né? Ele vai pegar fogo, o palito. Ele vai fazer assim, ó. E aí ele apaga logo instantaneamente. Aí é o... É o ponto da massa. Temperatura certa. Bota a mão no óleo, tu bebe. Se queimar. Porque tá muito quente. Se ele demorar pra subir é porque ainda tá meio... A técnica do palito é clássica. Quem nunca comeu aquela batatinha frita com palitinha no meio? Porque tu fritou e trouxe o palito junto. Eu sei disso porque meu primeiro emprego foi em um lugar que fazia salgado. Aí eu tomei na Jabiralas, porque ele meteu a carteirada do primeiro emprego dele, que foi um lugar que ele tinha que fazer isso todo dia. Então assim, eu tomei nessa. Tá bom? Desculpa. Pois, aí eu assava. Então eu sei umas paradas. Qual a escolha que eu vou usar, hein? Aí ele me deixou numa situação bem chata agora também. Esse gafo aqui é ruim, né? Vou tentar com esse aqui se for ruim. Gostei até. Quer dizer, sei lá esse gafo ali. Se coloque no seu lugar, mano. Só tava querendo dar a minha visão da parada também, tá? Mano, engraçado. Mano, aqui em casa tem literalmente esse mesmo troço aqui. E eu acho que é o mesmo. Eu acho que é o mesmo item, tá ligado? Porque ele tá meio amassado e não tem mais as alças, entendeu? Mano, eu vou ver... Mano, eu juro... É o mesmo. É o mesmo item. Pera aí, pera aí. Se liga. É o mesmo item. É o mesmo. Olha isso. É o mesmo item. Olha aí, cara. É literalmente o mesmo. Olha aí. É o mesmo. Tá até amassado. Tá amassado igual e tá sem o... Sem as alças. É o mesmo. Eu acho que isso aqui, mano, tá no kit inicial de cada brasileiro, mano. Ele já vem com... Já... É um asset. É o mesmo asset, exato. Que bizarro, mano. Olha isso. Ele tá até meio amassadinho igual, mano. Caralho, que bizarro, cara. Esse pau dele tá um pouquinho mais novo ainda aqui, meu. Que maluco. E aí, tá caindo. Olha aí. Caraca, esse pastel aqui ficou da hora. Serve pra quê? Soltar pra escorrer, né, mano? Você bota o bagulho cheio de óleo, ele escorre aqui, ó. Aí você bota um... Um negócio embaixo. Passou de novo. Do nada deles fica doido, velho. Acho que pronto, hein. Caraca. Ficou bonito, hein. Esse cara é bonito, velho. Bom, meu irmão tá fazendo suco ali, velho. Ah, é com o irmão dele, é com o irmão dele. A gente vai... Obrigado, Eris. Oiê, muito obrigado, Eris. Obrigado, Giovanna, também. Obrigado, Aime Sérgio. Pelo Primezinho também. Muito obrigado, muito obrigado. Bora sobre agora. Acho que vai com a Crissão de novo, velho. E o pior é que a gente tem que assistir relativamente rápido, porque a gente cria o torneio de nove e meia, porque hoje é domingo e no Rocket League tem torneios de... A gente queria pedir uma ajudinha no sub aí, tá? Porque eu ainda queria fazer aquele negócio da Twitch que eu falei e eu preciso ficar acima de 350 subs por três meses. A gente tá no segundo mês. Então, quem quiser participar da metinha, pra dar aquela maneirinha, eu tenho um contratinho com a Twitch melhor, pra gente, de repente... Né? Só pra dar aquela... Então, tá assim, mano. Então, se você quiser dar aquela força, é nóis. Valeu. Dupla, né? Seis e meia e nove e meia da noite. Isso nos finais de semana. E bom, mano. Quase, tá? Apoie seu stream local. A gente ia assistir Ragnar Crimson, velho. Só que saiu outro episódio de Solo Leven, que eu comecei a assistir. E, cara, o anime é absurdo, mano. Não sei se é porque eu gostei muito do estilo. Tá absurdo, mano. Tá absurdo. Sério, eu tô alucinado com esse anime. Eu imaginei que eu ia gostar, meu irmão. Já tinha falado pra eu me assistir. Muita gente recomendou também, mas eu não tô achando. Pera aí. Começou a inventar a palavra, né? Tá, achei. Aí saiu outro episódio, eu tô assistindo dublado. E a gente vai ver ele, mano, porque esse anime tá muito bom. Tudo já tá pronto, né? Isso. Eu vendo a medida pra ficar milimetricamente igual. 150, pra ser 275 pra cada, né? Isso, cara, molando o teclado, o garfo. Caralho, essa pita é toda suja. E esse, isso aqui. Chega, ficou preto, mano. Pronto, mano. Já tá tudo pronto. E vamos tomar suco de goiaba, que a gente que meu irmão tava fazendo ali. Esse pastel tão bonito hoje. Mano, vocês pediram pra eu me abrir, cortar ele, né, no meio. Suco de goiaba, Zica. Peraí, eu peguei uma faga aqui. E, velho, esse aqui não vai ficar tão bonito quando eu cortar, porque ele não tem queijo, né, velho? Fica da hora que ele não tem queijo mussarela. Mas não custa nada, né, mano? Só pra vocês verem como é que ficou. Eita, eita, eita. Caiu o rechimtero. Calma aí. É, acaba que não ficou muito diferente, não. Se tivesse queijo, ele ia ficar dentro. Dentro, dentro. Faltou um queijo. É verdade, faltou a mussarelinha, ó. Faltou a mussarelinha e um milhinho. Um milhinho aí, a mussarela. E eu diria que o suco apropriado pra se comer junto com um pastel desses não é um suco de goiaba. Diria aí que como um degustador de pastel, é... É um suco de maracujá. Caldo de cana também. Caldo de chá, que isso? Para, não faço suco de maracujá, já. Um suco de maracujazinho, bem gelado. Não posso falar com nada, mas... Da hora. Mas bom, mano. Eu sei que vai ficar. Caramba, véi. Comi só o frango aqui que tava na faca. Bom pra caralho. Pode dar play já? Ixi, já tá com um minuto. Tu tirou a intro, foi? Dá play, pode ser. Zica. Pronto, acabamos de comer. Eu tenho um banquinho desse aqui também pra botar meu pé, sabia? Eu não sei se é pra botar o pé ou dele, mas eu tenho um. Porque eu sou baixinho, né? Aí eu não... Se eu sento na cadeira, eu fico com as perninhas penduradas, mano. Homens de 1,70 sofre nesse mundo, né? Feito pra gigantes. É foda. Pronto, acabamos de comer. E, cara, a gente comeu igual uns malucos pra... Admite que tu mora com ele, meu. Mano, não moro. Eu juro. Eu não sou irmão dele. Eu juro, eu juro. Tentar ir rápido pra ver se dava tempo da gente entrar no torneio. E era pra ser 9,6, só que não vai ser 9,6, porque... Esse vídeo me deu... O único ruim que esse vídeo me deu, vou falar a verdade, o único sentimento ruim que esse vídeo me deu é que ele... Ele falou que era um domingo. E eu tô imaginando que é domingo à noite. Tá me dando o sentimento de domingo à noite, tá ligado? Esse foi o ruim do... Se ele tivesse falado que era qualquer outro dia, não teria me dado esse sentimento. Me bateu o sentimento de domingo à noite, assim, sabe? E aí me deu aquele caralho domingo à noite, assim, mano. Nossa senhora. Obrigado, picolé de uva, pelo subzinho. Muito obrigado. Ele tá meio que com aquele horário de verão, sei lá. Essas paradas assim, sabe? Quando muda. E agora o torneio vai ser só 10,6, mano. Agora são 9,6. Então, a gente vai jogar umas rankings por enquanto. Aí eu acho que a gente não vai jogar isso, não. Competitivo, né? Carrega, né? Vamos lá. Cadê o Minezão? Nossa, faltou, né? Faltou Minezão aqui. Faltou Minezão aqui. Com o amigo, é pra gravar ou pra fazer live, tá ligado? Faz muito tempo que eu não jogo casualmente, sabe? É meu pai, é isso, na real. Eu sinto saudade de jogar casualmente só por jogar mesmo. Sempre que eu jogo é no modo live. Opa, rapaziada. É, mano. Salve. Acabamos aqui as gameplay, velho. Oxe, esse monitor... Esse... Esse... Monitor dele tá... Apareceu um suporte. Esse pau no suporte do monitor. Passei até um pouquinho da hora. Já é 11h15, mano. Aconteceu alguma coisa aí, mano? É, foi da hora. A gente jogou até umas... A gente jogou até... Será que era o banquinho que tava lá embaixo? Não, não é, mano. Que o banquinho parecia ser tipo mais de madeirona, assim. Uxa. Então, umas 10h30. Ó, ó o susto. Ó, naquele vídeo que eu tava na casa dos meus pais, eu falei que tinha cortado o cabelo, né? Só que tava mó esquisito. E, velho, agora tá muito massa, mano. Tá zica mesmo. Tá massa demais, velho. Não dá pra vocês... Queria deixar meu cabelo assim, velho. Na moral. Será que vai demorar agora? Eu tô usando... Eu voltei a usar toca... Toca. Eu voltei a usar toca porque eu sinto que meu cabelo tá crescendo. E aí, é... Ele tá naquela fase que ele nem... Não tá... Ele tá pequeno, mas tá começando a crescer. E como meu cabelo é enroladinho, ele... Ele tá... Vai cada fio pra um lado. Aí não adianta pentear. Ele começa a ir pro canto dele, tá ligado? Aí eu prefiro ficar com toca por enquanto. Quando ele voltar... Quando ele tiver um pouquinho maior, eu deixo de usar. Mas tá zica o cabelo dele, mano. Eu não vou acender, não. Tá vendo, tá vendo? Peraí, aí, ó. Ah, véi. Dá pra ver direito, não. É, mano, eu acho que agora eu vou ficar só enrolando vocês aqui, ó. Mano, se liga no meu tripé, velho. Isso aqui eu peguei... Essa parte de cima aqui de colocar o celular eu peguei de um suporte real. O resto é um... Um suporte de projetor, velho. De um projetor. Sabe aqueles... Aquelas paradas? Projetor. Acho que todo mundo sabe o que é projetor, né? Não me pergunte por que eu tenho esse negócio. Eu não tenho projetor. Eu não tinha o tripé. Isso aqui era perfeito porque ele tem um negocinho aqui de enroscar, sabe? Que é igual do... Igual, mano. Ele cabe certinho pra enroscar esse negócio aqui, tá ligado? Deu pra entender, né? Só que ele é muito leve, então eu tive que parafusar numa tábua aqui de madeira. Ficou chave, velho. Isso é louco. Mas tá bom. Acabou a enrolação só porque eu tenho que dormir, velho. Eu ainda tô tentando regular meu sono, mano. Eu tava acostumado a dormir tarde, né? Assim, uma, duas da manhã por conta do trabalho. E agora eu já deveria estar indo dormir umas 10 e meia pra me acordar umas 7. Só que não tá exatamente assim, não. Mas logo eu consigo arrumar isso. Pô, foi da hora. A pasta tava muito boa. Não sei se eu falei já, né? Tamo junto. Por hoje era isso. Valeu. Eu espero que o próximo vídeo seja do gabinete. Não sei se vai ser, mas eu espero. E até a próxima. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Eu queria fazer vlog assim, mas o foda é que eu não moro sozinho, né? Daí não rola. Eu parei mais de fazer live assim porque me incomodava um pouco. Mas se eu, quando eu me mudar em breve, a gente faz assim uns vlogzinhos. Vai ser maneiro. Gostei do vídeo, né? Real, foi um bom vídeo. Gostei do canal dele. Vou me inscrever. Galera, que quiser passar aí, ó, no canal do Flads, 24 mil inscritos ainda. Vamos subir aí, ó, rapaziada. Vambora, hein? Maneiríssimo. 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 Maneiríssimo, maneiríssimo. Gostei. Gostei. Eu gosto de vlogs assim, Slice of Life, mano. Faz... Faz... Faz tempo. É o que eu falei. Eu assisto canal de vlog, mas não tem muito hoje em dia. Mas eu gosto muito. Falando em vlog, temos aqui mais um... Tem um vídeo que eu salvei aqui da Lilian pra gente ver. Ela tá fazendo uma parada que eu discordo um pouco. E a gente tá em abril, né? É o mês do vlog. Então... Será que eu vou tentar fazer um vlog qualquer dia? E aí... E aí...